Olha, a casal foi vítima de tentativa de assalto na BR-101. Sara Medeiros, boa tarde, vem de lá. Seu Marivaldo agora respira aliviado, mas viveu momentos de tensão durante uma tentativa de assalto sofrida quando se deslocava de carro da capital para o município de Japaratuba. Ele estava acompanhado da esposa quando dois homens armados de revólver aproveitaram o momento que ele reduziu a velocidade para passar no quebra-mola na BR-101 no povoado Pedra Branca em Laranjeiras. Ali em Pedra Branca, na próxima cabeceira da ponte, tem um quebra-mola. Então tudo que eu diminuí a velocidade do carro para passar sobre o quebra-mola foi nesse momento que ele apareceu. apareceu do nada os dois, os dois armados, e um armado com possivelmente um revólver calibre 38, porque eu acho que era cano longo, e ele na minha direção, apontando a arma e mandando parar. Ele disse, para, 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 é um assalto, é um assalto. Foi nesse momento que eu não pensei duas vezes. Eu acelerei o carro, tirei deles, e na hora que eu tirei deles, ele disparou, então, o revólver disparou o tiro. Por sorte, seu Marivaldo e a mulher dele conseguiram escapar sem nenhum ferimento. Eles pediram ajuda no posto de gasolina. Na hora do tiro, ela ficou, entrou em desespero, ela gritou. Eu até imaginei que a bala tivesse atingido ela. Mas, na hora, ela disse, não, não me atingiu, e eu consegui tirar o carro e atravessar a ponte, e logo em seguida, parar no posto de gasolina. A tentativa de assalto ocorreu por volta das 8 horas da noite. E seu Marivaldo relata ainda que não existe iluminação no trecho, o que facilita ainda mais a ação dos bandidos. Eu quero até aproveitar para fazer um pedido aí ao prefeito de Laranjeiras que provideça iluminação para aquele local. Assim, ele vai estar contribuindo com a sociedade e evitando que famílias sejam atingidas por esse tipo de maldade causadas por esses assaltantes. Seu Marivaldo alerta também para outra situação de perigo no povoado Patioba, no município de Japaratuba. Menos de meia hora depois, antes de chegar em Japaratuba, já na subida, né, ali, próximo a Japaratuba, um lugar conhecido como Saquinho, próximo à entrada da Patioba. Então, ali houve uma família, né, duas senhoras, uma criança e um senhor com o nome de Amâncio, da cidade de Itabaiana. Eles estavam vindo lá de Maceió e caíram no buraco, que era mais uma cratera, né, e ali estourou os dois pneus. E é um lugar que também, nós fomos informados que sempre tem assalto ali em decorrência estes acidentes constantes que estão acontecendo ali. Ali eu dei socorro a ele, porque ele só tinha um estepe, eu cedi o meu estepe, coincidiu que realmente era a mesma roda, né, Aro 15, e aí levei eles para a cidade de Japaratuba para ficarem fora do perigo até a família chegar e dar assistência a eles. Não é? Tá aí, cidadão, pai de família, esse é o país que nós vivemos, sabe, doutor? Ele é o quê? Ele é da igreja, é? Ele é o pastor? É pastor, o senhor ora tanto, pede por eles, mas eles não têm pena, o senhor mete-lhe bala. Não é? Eles metem bala. Nós somos um país desse jeito. Agora, você me pergunta, pastor, o que é que está faltando nesse país? Ordem. Tem na igreja, bem bonito na bandeira, ordem e progresso. O que é que está faltando?